E aí Nene, como vai ser? Tô na fila do tudo, mano Que sempre me dá o nada Madrugada fria O moleque tá chorando Falta leite pra mamar Seu berreiro interrompido Pelo parque do rumbido De uma bala zumbisar Ei, mano Você sabe o preço Que você tem que pagar Nessa terra do diabo Aqui ninguém vai te dar nada Você tem que serra lá Quem foi? Cala a boca, fica quieto, fica quieto Cala a boca, leite pra funcionar sim De manhã, molecada no semarrão Você pega a madame que eu pego o doutor Você pega a madame que eu pego o doutor Foi, 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 foi Corre Nene que o bicho tá pegando Tão querendo te catar Mal na cabeça Cadê o seu pai? Cadê a sua mãe? Minha mãe mora na zona e meu pai são bebedou Seu doutor E a menina da plancheta é careta, sofridente, sempre vem minha suquina Vai me dar sapato novo, vai me botar na escola, me ensinar o beabá Eu escuto a menina Cadê a sacaduto? Aqui é verde e amarelo, pô Mas ninguém vem me ajudar Quem foi? Cala a boca, fica quieto, fica quieto Cala a boca, leite pra funcionar sim De manhã, molecada no semarrão Você pega a madame que eu pego o doutor Você pega a madame que eu pego o doutor Foi, 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 foi Corre Nene que o bicho tá pegando Tá querendo te catar Cala a cabeça, cadê o seu pai? Cadê a sua mãe? Minha mãe mora na zona e meu pai se embebedou Seu doutor Não me venha com essa reza Todo mundo sabe quem eu sou Eu vivi naquele dia Que a paga o meu pai A minha mãe já pulou O Charles tem 14 anos, já comprou um cano Diz que vai matar Que bebida vem das primaveras Usa camisinha Diz que sabe amar E aí, mano Mostraram a nossa treta na televisão Até os oitão Pois é, meu Vem a mostrar as panelas vazias Puxa, mano, doente Essa merda toda que se mistura Com o cheiro da sopa Que eu gosto, mano Tamo aí, mano Tamo andando Pode ir, meu E aí, mano, doente MULHER PEÇA PRA CRIANÇA FICAR QUIETA E NÃO VENHA ME DIZER QUE AMANHÃ É OUTRO DIA E COM CERTEZA EU VOU VENCER AGRADEÇO A TUA FÉ EM QUERER ME AJUDAR MAS NÃO SEI POR QUÊ NÃO A SORTE NEM ASA NEM NIGUEM PRA ME AJUDAR A ME COMPRAR NEM O DOCE DO MENINO EU POSSO DAR TANTO SONHO E ILUSÕES A SE DESPEDAÇAR E VOCÊ VEM ME DIZER VAMOS LÁ VAMOS LÁ VAMOS LÁ QUE ESTA VIDA NÃO DÁ NADA PRA GENTE VIVER VAMOS LÁ loop THEM COMPRAR THEM x VAMOS LÁ Vamos lá Oh, não chore, meu amor Oh, não chore, meu amor Deixa pra lá Deixa pra lá Se a gente fosse embora Procurar outro lugar Pra gente morar Trabalhar Sou covarde pra dizer Que essa vida não dá nada Pra gente viver Oferece o céu e a terra Mas no fundo é só migalhas Pra gente comer E você vem me dizer Vamos lá Oh, não chore, meu amor Oh, não chore, meu amor Deixa pra lá Deixa pra lá Dizem que o homem não chora Eu não vou chorar Dizem que o homem não chora Eu não vou chorar O homem não chora A gente ficar aleatão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL De manhãzinho uma ressaca esquisita E o velho me chamou para o café Nem deu um tempo, já entrou de papo sério Agora tu é grande, não quero pegar no pé Firme num trampo, termina suas aulas Matemática, biologia, português e eu sei lá E aquela turma que tu sai a bagunçar Com certeza você tem que abandonar Faz tanto tempo que já foi aquele tempo Descobri que o maior al, era pura alugação Trabalho duro, feito um condenado Cheio de responsa pra levar pra casa o pão Agora entendo o sorriso dos meus pais Era de alegria pra não dar um baixo astral Menino, pegue o seu cachorro E vá soltar o canarinho Suba na carroceria Que nós vamos viajar Mulher, pegue a mariacinha E na gabine queira entrar Eu não quero olhar pra trás Com medo de chorar Solavanca o caminhão Solavanca o coração Cada pancada que dá Cai um sonho, uma ilusão Cor de peito e na coragem Deus não me deixe fracassar Da moça pra cidade Só a enxada eu sei usar Uma mão que vai na frente A outra vai atrás O suor que lá deixei Eu não recupero mais Solavanca o caminhão Solavanca o coração Cada pancada que dá Cai um sonho, uma ilusão Não sombem do meu jeito Eu não vim aqui de intrometido É que na falta do pão Qualquer rumo tem sentido Com os olhos rasgos da água Sobrou viola pra tocar E a destreza dos meus dedos Ninguém pode me tomar Não, nem, nem a ilusão E a destreza dos meus dedos Quanto tempo eu fiquei parado aqui Tipo imbecil, sempre assim iludir Que a vida era uma grande quimera Pra se divertir Foi na base da porrada Que eu descobri Que a vida é feita pra lutar Se você for derrubada, você tem que levantar Que a vida é feita pra lutar Se você for derrubada, você tem que levantar É pra ter essa cara Essa cara de chorão Não fica aí sentado Vá pra lutar mesmo, não Minha mãe já me dizia Que eu não sabia o que ver Que o segredo do sucesso É não esmorecer Brasil Brasil É, eu me pareço com você E eu não consigo entender Por que que a gente É sofrimento É sofrimento É descontente É descontente Mesmo aí para viver Foi deixar de ser Moleque E eu pude ver Que a vida é feita pra lutar Se você for derrubada, você tem que levantar Que a vida é feita pra lutar Se você for derrubada, você tem que levantar É pra ter essa cara Essa cara de chorão Não fica aí sentado Não fica aí sentado Mas pra lutar mesmo, não Minha mãe já me dizia Que eu não sabia o que ver E o segredo do sucesso É nós morrer Brasil 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 de quem os deputados 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 Amém.